O que torna algo memorável, eu poderia resumir em uma frase, algo que merece ser lembrado, notado, celebrado, mas a gente vai mais fundo. Algo memorável é aquilo que tem o poder de despertar emoções, sorrisos, questionamentos e tantos outros sentimentos. Algo memorável é aquilo que tem relevância para você, ainda mais quando é algo que acontece através de uma experiência. Algo memorável é aquilo que te surpreende, é quando o seu cérebro é atraído por novidades que você sequer havia imaginado serem possíveis. Algo memorável é sensorial em múltiplos sentidos, no cheiro, no som, no toque, no olhar. Algo memorável é algo que traz clareza através da simplicidade. Algo memorável é aquilo que conta uma história. E tudo isso é o que o New Office de Balneário Camboriú representa. Há nove anos, duas amigas começaram algo que não imaginavam se tornar o que se tornou. Um evento consolidado, fixado no calendário de quem vive de papelaria e, claro, algo memorável. Música 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 Música